Música Então meninas, eu vou passar o BB Cream em toda a minha face e todo o meu rosto pra dar uma cor, uma vida e uniformizar o tom da pele, né? Música Agora que eu terminei de passar o BB Cream, eu vou passar com esse corretor Música Vou usar essa cor, essas duas cores mais claras, essa mais a outra, vou misturar as duas, essa e essa mais clara, mas não tão clara quanto a outra E vou passar nos pontos de iluminação, né? Que é embaixo dos olhos E em cima também, nos olhos Pra dar uma boa iluminada Espalho bem o corretivo Apliquei em todos os pontos de iluminação, né? Nariz, queixo E espalhar bem o corretivo Agora eu vou utilizar essa paleta de contorno E vou passar essa cor mais clara em cima do corretivo Onde eu passei o corretivo, eu vou usar esse contorno mais claro em cima Pra dar uma naturalidade ao tom da pele, né? Então, todos os pontos de iluminação que eu passei o contorno, eu vou passar esse mais claro, o contorno mais claro Agora eu vou usar esse mais escuro Pra fazer os contornos Nas laterais do nariz Pra dar uma afinada Pra ficar um nariz Estilo Michael Jackson Mais fininho Mais marcado, né? Quem aqui não gosta de um nariz mais empinadinho, né? Nas laterais do rosto também, nas maçãs Porque eu tenho um rosto redondinho Então eu gosto de dar esse contorno Pra dar uma alongada, né? Então, pra quem tem rosto redondinho É uma boa dica Contornar essas duas laterais aí Pra alongar Dou uma boa esfumada Pra dar mais naturalidade ao contorno Tem que ficar bem natural, né? Agora eu vou passar Esse pó lúcido da Maybelline Claro Pra uniformizar O contorno que eu fiz Ele vai dar uma Igualada mais Nos dois contornos, né? Claro, com o escuro Que eu passei anteriormente E dá um ar mais natural Ao tom da pele Agora eu vou passar o blush Pra dar um pouco de cor E vida nas maçãs do rosto Tiro o excesso da base Da sobrancelha E passo o rímel Da Colossal Que eu gosto também De passar às vezes Quando eu não passo lápis Eu passo o rímel Agora eu pitei pelo rímel Eu gosto porque Deixa a sobrancelha durinha E no lugar E dá uma boa definição também Marca bem Agora eu dou uma contornada Na sobrancelha Com o contorno Que eu tenho, claro, né? Dou uma contornada Pra marcar mais ainda Minha sobrancelha Em toda a lateral Da sobrancelha Em cima Embaixo Eu contorno Agora eu vou usar Essa paleta Da Colnofix E vou utilizar ela Como sombra Vou passar nos meus olhos Na pálpebra móvel Esse vermelho Mais claro Aí Passo na pálpebra móvel Passar uma maquiagem Com tom quente, né? Vermelho Pro inverno Aí, né? Que aí no Brasil Tá inverno Então é uma cor Pro inverno Então eu Aplico bem a sombra Com as batidinhas Com o pincel, né? Dando as batidinhas Pra fixar bem a sombra Agora eu venho Com o marronzinho Mais claro E passo na parte externa Da minha pálpebra móvel No outro olho Também eu faço a mesma coisa Sempre com as batidinhas Pra fixar bem a sombra Nos olhos Agora eu vou vir Com essa outra sombra Dessa paleta E vou usar Essa sombra escura Nessa preta Na minha pálpebra móvel Só que na parte Externa Pra dar uma levantada No olhar Então vamos lá Dando as batidinhas Básicas No outro olho Também Agora eu venho Com o pincel E dou uma esfumada Pra dar uma levantada Pra dar uma levantada No olhar E unir as cores Não ficar muito artificial Então a gente dá uma unida Nessas cores No outro olho também Na parte interna Na parte interna dos olhos Eu passo uma cor clara Pra dar uma iluminada A profundidade no olhar Adoro passar cores claras Nessa parte dos olhos Independente da sombra Que eu tô usando Eu sempre ponho uma cor clara Na parte interna Eu gosto do efeito Que dá Agora eu vou passar O delineador Dos olhos pretos Esse é o delineador Que eu usei Vou passar no outro olho também Eu gosto Que o delineador Fique bem preto Agora eu vou passar Um lápis branco Na marca d'água Na parte interna Dos olhos Pra dar a impressão Que os olhos São maiores E continuo Com o lápis preto Também Na marca d'água Do meio Pra parte externa Do olho Dos dois olhos Eu gosto desse efeito Do branco Com o preto Aumento o olhar Agora eu vou passar Pela parte externa Próxima marca d'água Dá a impressão Que o meu olho É bem mais grande Outro olho também Agora eu vou passar O rímel Na parte superior Na parte superior dos olhos Nos cílios Pra dar uma marcada E parecer que eu tenho Cílios maiores Na parte inferior também Eu gosto de passar O rímel Agora eu vou contornar Os lábios Porque Um batom Com contorno Dá a impressão Que a boca é maior Principalmente Que tem lábios Pequenos Como eu Dá a impressão Que eu tenho A boca maior Lábios mais grossos Então é sempre bom Dar uma delineada Com lábios Eu sempre passo um pouco Um tom um pouco Mais escuro Que a cor do batom O contorno Agora eu vou passar Esse batom Do Maybe Lime Duração intensa De 14 horas E por último Eu faço um contorno Na parte externa Do meu lábio Com a cor Clara Pra aumentar Mais ainda Meus lábios Dá a impressão Que é bem maior Os lábios Agora eu vou passar O iluminador da MAC Nos pontos de iluminação Porque Uma maquiagem Sem iluminador Não dá o efeito Que eu gosto Adoro um iluminador Eu acho que Nas fotos Fica bem mais Realçado Muito bonito O efeito Adoro E esse É o final Da maquiagem Com a produção Mais vestida Pra vocês Com roupinhas Mais bonitinhas Espero que vocês Tenham gostado Da maquiagem E Até os próximos vídeos E arrasem Por aí Nas festas Tchau 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 Amém.